Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de geladinho gourmet ninho com morango. Nós temos aqui um saquinho e temos aqui a geleia de morango. Vamos colocar uma colherzinha, olha a colherzinha de chá que a gente coloca dentro do saquinho, ó, faz assim, aí levanta o saquinho, espalha a geleia, depois nós vamos com o creme e coloca aqui nesse saquinho, tá bom? Vou encher todos com geleia, daqui a pouco a gente volta, para mostrar quantos saquinhos nós vamos fazer. Olha aqui pessoal, rendeu 10 saquinhos, enchi 10 saquinhos com geleia de morango, agora nós vamos fazer a nossa receita. A nossa receita aqui, de leite ninho, estou fazendo o próprio ninho, tá bom? Nós vamos precisar de 100ml de chantilly, se for o creme de leite você usa 200ml, uma caixinha de creme de leite, tá bom? Mas hoje eu vou usar o chantilly, então é 100ml de chantilly, 10, uma, 10 gramas, uma colher de sopa rasa de liga neutra, um leite condensado da sua preferência e um litro de leite. Hoje eu estou usando de saquinho, porque o meu de caixinha acabou, eu vou usar de saquinho, mas tem que ser integral, tá pessoal? Não pode ser desnatado, nem semi-desnatado. E daí vamos precisar também de um copo medidor, de um funil, e essa receita eu vou bater aqui na jarra. Vou fazer na jarra, porque a gente pode fazer no liquidificador também, só que na jarra nós vamos aproveitar 100% do nosso líquido. Se for fazer no liquidificador, fica muita espuma, então você não aproveita 100% da receita, tá bom? Nós vamos usar também um fuê, para misturar a receita, tá bom? E aqui nós vamos colocar o nosso leite em pó junto com a liga neutra. Vou usar aqui... Vamos usar aqui 6 colheres de sopa de leite linho, de leite linho. Se o geladinho é linho com morango, então tem que ser o leite linho. E aqui vamos colocar uma colher de sopa rasa de liga neutra, tá bom? A liga neutra, vocês já sabem, né? Que ela não deixa criar aqueles pistachos de gelo no nosso geladinho. Então vamos misturar aqui, ó, porque daí ela se dissolve melhor no líquido. Misturar aqui com o leite em pó, e vamos colocar aqui na nossa jarrinha. Aqui, ó. Bom, agora nós vamos colocar 100ml de chá de linho. E vamos colocar aqui também o nosso leite condensado. A caixinha de leite condensado. Se vocês forem usar o creme de leite, vocês usam uma caixinha de 200ml, tá bom? Se vocês acharem com 20% de gordura, é melhor. Caso não ache, pode fazer com 17%. Eu tenho feito, tem dado certo. Mas como o meu acabou, e eu não perdi tempo de ir no mercado ainda, hoje eu vou usar chantilhinho, que o resultado é o mesmo, tá bom? Porque o nosso geladinho, ele precisa de gordura pra ficar cremosinho. Então você pode usar chantilhinho, 100ml de chantilhinho, ou uma caixinha de creme de leite de 200ml. Aqui eu vou dar uma misturadinha pra misturar o nosso leite em pó, juntamente com a liga neutra. Vou dar uma misturadinha pra poder colocar o nosso leite. Misturar bem misturadinho, porque às vezes fica aqui no fundio da jarra, fica aqui o leite em pó, no fundio da jarra. Então eu gosto de misturar bem misturadinho, pra não perder nada. Tá bom? Agora nós vamos vir aqui com o nosso leite integral. Então eu vou vir aqui com o leite integral. misturar tudo aqui na jarra, pra ficar um líquido bem homogêneo. Tá bom? Então o resultado do geladinho feito no liquidificador ou na jarra, o resultado é o mesmo. Fica cremoso do mesmo jeito. A diferença é que batido no liquidificador vai fazer bastante espuma. E depois tem que tirar aquela espuma, porque senão o nosso geladinho depois que pôr no sapinho vai ficar com aquele vazio, entendeu? E aqui feito na jarra, a gente fica livre daquelas espumas. Quando faz é muito pouquinho. Então olha como já tá bem cremosinha a nossa mistura. A nossa mistura como tá bem cremosinha, ó. E quase sem espuma. Tá bom? Então esse é o diferencial de fazer na jarra, porque você aproveita 100% do líquido. Tá bom? Agora eu vou mexer os nossos sacuinhos. Ó, espuma quase zero. Aqui nós vamos colocar 150 ml do nosso líquido. Nós temos aqui o nosso saquinho que já tá com a geleia. Nosso saquinho aqui eu uso o 6x23, tá bom? Ele é próprio pra geladinho gourmet. O geladinho gourmet tem que ser diferente de todos, né? Pessoal, que é um geladinho assim, sensacional. Então aqui, nós vamos amarrar. Eu costumo amarrar com confitilho, tá bom? Eu prefiro amarrar do que da nossa. Porque com o confitilho, você pode deixar ele bem amarradinho. É quando a sua preferência. Mas como eu tô fazendo de ninho, eu vou amarrar com o confitilho branco. Porque fica tudo combinando, né? Então tá aqui, ó. Você coloca o dedo assim no meio do saquinho, fica as laterais. Aqui tá, sai o ar. Aí você vem com a mão aqui, até o fim do líquido. Pra não ficar ar nenhum no nosso saquinho, tá bom? E aqui você roda, 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 gira. Bem, pra ficar bem apertadinho. Aí vem e amarra. Tá bom? Eu costumo dar dois nozinhos, pra ficar bem amarradinho. E... E assim. Fica bem firmezinho o nosso saquinho, tá bom? Então, aqui tá o nosso geladinho. Aqui eu vou cortar o excesso da fita, do fitilho. E o excesso do saquinho. Pra ficar bem... Um acabamento bem bonitinho, tá bom? Eu vou encher os próximos, os outros. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Nosso geladinho de ninho com morango. Renderam dez geladinhos, como eu havia falado. E aqui tá, ó. As etiquetinhas personalizadas. Pra dar mais um charme. Ó, que coisa linda. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.